Previsão do Tempo, oferecimento Fruc. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo e a gente vem com a previsão desta sexta-feira no centro do Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta sexta o tempo muda. A gente já está sentindo esse ventinho chegando aqui e atrás o Alexandre consegue mostrar para nós as nuvens que já começam a dissipar e o céu azul que começa a aparecer aqui na região, é isso mesmo. Na sexta-feira o tempo fica firme, sem possibilidade de chuva, vai ser intercalado, vai ser um dia intercalado com períodos de nebulosidade um pouco maior, outros de sol, mas o importante é que não chove mais pelos próximos dias. As temperaturas também vão baixar bastante, vão cair em cerca de 10 graus, comparando assim na terça-feira que a gente teve mais de 30 graus e com o que a gente está sentindo nesta quinta-feira e também amanhã na sexta-feira. Certo? Vamos ver no mapa então como ficam as temperaturas? Em Lajeado o dia começa com sol mínima de 10 graus e máxima de 20 graus apenas à tarde. Em Arvorezinha, na parte alta do vale, o dia também começa com sol e bastante nebulosidade. Em Arvorezinha pode até ter nevoeiro ao amanhecer. A mínima é de 7 graus e a máxima não passa dos 17 graus em Arvorezinha nesta sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. A gente retorna na próxima edição do programa com a previsão completa do tempo para o fim de semana. Eu se fosse você não perdia não. Até lá! Previsão do Tempo Oferecimento Fruc Oferecimento Fruc